Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências. Esse vídeo aqui é um vídeo bem descontraído pra gente dar um pouco de risada, final de semana chegou, não é verdade, pessoal? Então, olha aqui o áudio que eu recebi do nosso querido amigo Paulo Id. O link do canal do Paulo Id vai estar na descrição, galera. O Paulo Id vem fazendo um excelente trabalho divulgando aí a Terra Plana. Então, vamos apoiar ele lá, se inscrevendo, quem ainda não for inscrito, certo? Vai estar na descrição. Então, eu vou agradecer aqui ao Paulo Id. Então, galera, quando a gente começa a argumentar com certos globalistas, né? A gente percebe que quando eles ficam sem respostas, eles apelam pra, literalmente, pra ficção científica mesmo daí. Então, galera, vocês vão entender aqui. Olha o nível do amiguinho aqui, né? O nível de alienação, né? Esse ainda tá vivendo o sonho Star Trek, olha só. É, Plana, sendo que os próprios extraterrestres provam o contrário, entendeu? Aí eu pergunto, você não vai querer ser louco de discutir com seres mais inteligentes do que você, né? Porque daí você estaria provando ser louco de verdade. Cara, o que é isso, cara? Ele tava debatendo com o Paulo, cara. Sempre quando acontece um caso de abdução, eles mostram a Terra em formato esférico, rapaz. Entendeu? Você não vai querer discutir com extraterrestres, vai? Meu Deus do céu! Acabou, né? Acabou. Acabou. A Terra, de fato, é um globinho aí. Os extraterrestres provaram isso. Quando eles fazem abdução, eles mostram a Terra redonda. Que barbaridade, cara. Não, e daí, assim, ó. Esse aqui deve ser o estágio 3 aí do sistema programático, né? Doutrinário alienante mesmo, né? Mas quando a gente... Aí daí a gente percebe que conforme os globalistas vão ficando um pouco mais velhinho, né? Vai aumentando a viagem, né? Então, calma que a viagem só tá começando, né? Olha aqui, ó. Tem um globalista aí, um globalóides, né? Que é bem conhecido aí, né? A gente chama aí carinhosamente o sem perfume, né? Então eu tô vendo ele apanhar, apanhar, apanhar pro... Pro Bruno, cara. Ih, parece que tá gostando, né? Então ele tentou ali refutar o vídeo do Bruno. O Bruno mostrou um farol ali que... Que de fato, né? O nivelamento dos oceanos é nivelado. Senão não teria utilidade o farol, né? Porque na teoria dos globalistas aí... Ali, já depois de 5 quilômetros, O barquinho já começa a descer a ladeira da água, né? A curvatura. Então não teria a finalidade, não seria útil um farol, né? Então eu... Olha aqui, ó. Olha esse farol aqui, ó, meu amigo. Farol de Santa Marta. Fica em Santa Catarina, né? Laguna. Então, olha aqui o alcance dele. 46 milhas náuticas. Isso aqui dá uns 80 quilômetros. Tem noção o que é 80 quilômetros? Né? 80 quilômetros, meu amigo. Né? A terra é plana, cara. Porque as águas são niveladas. São planas. Né? Quando a gente fala terra plana, a gente não tá falando do... Da... Da parte seca, né? Nós temos relevos, montanhas, declives, né? Acidentes geográficos. A gente tá falando dos oceanos, cara. Os oceanos são nivelados, meu amigo. O nivelamento dos oceanos é nivelado, né? Então aí... É brincadeira, né? Os caras... Um dia eles acordam, eu acho, cara. Tá bom, meus amigos. Um bom fim de semana a todos aí. Só pra dar uma risada mesmo. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!